Olá, boa noite, eu sou Vera Lúcia da TV Itaipuasweb, estamos aqui no Flamengo, no SOS, Salve Unaí, segunda edição, e vamos falar aqui com a presidente, que é Elane Alves, que também já esteve lá no nosso estúdio, falando um pouquinho da instituição, e vocês já conhecem, né? E vamos falar também com o Nelma, né? Que Nelma é voluntária de eventos. Vamos lá, Elane, qual o intuito da instituição na IFA? A instituição na IFA é o intuito de promover a socialização e o bem-estar das pessoas com deficiência a partir de 14 anos. E quais são as oficinas oferecidas aqui na instituição? Nós temos reforços, formato, artesanato, capunga, não muitas demais, né? Temos culinária, temos artesanato, atuó, meditação, recriação, jogos educativos e atividade. Vamos falar aqui com o Nelma, né? Que ela é voluntária de evento. Você tem um jantar beneficente aí agora, esse mês de setembro, parece que é dia 27, né? Faz o convite pra galera aí. Nós esperamos todos vocês no Roteliclube, aqui de Maricá, no dia 26 de setembro, às 20 horas. Esse jantar é organizado pela construção de pontes, tá? Com a orquestra RJ106, tá bom? Esperamos vocês. Eles também tem uma conta corrente, eu vou colocar aqui, tá? Embaixo, pra vocês depois, quem quiser ajudar, né? Fica à vontade. Agora tá acontecendo um show maravilhoso da banda, tá tudo em casa e tá lotado. Daqui a pouco também temos Jô Borges e Aldo Correia. E vocês vão acompanhar aqui um pouquinho com imagens de perto do vídeo, um pouquinho do show que tá maravilhoso. Aqui da Instituição Naí, Vera Lúcia, da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vídeo. Jô Borges e Aldo Correia 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 Ela falou que já tem uma conversa Agora tá com e essa Agora tá com e essa Porque se alguém que jogou fora de rádio Não foda-se, mas é um jovem Quem já trouxou, compreendentou Colução de policiais Mas é um novo jovem Como é que você faz o negócio de rádio Trocar o braço sempre por as vezes Uma tentura por uma paixão Mexe no negócio por as vezes Como é que você faz o negócio de rádio Trocar o braço sempre por as vezes Conversar a poluição igual Como é que você faz o negócio de rádio Trocar o braço sempre por as vezes Uma tentura por uma paixão Péssimo no nosso coração Como é que você faz o negócio de rádio Trocar o braço sempre por as vezes Ela faz o rádio e não tem mais conversa Agora a tarde começa Agora a tarde começa Com a paixão Com a paixão Beleza! A gente tá aqui com a sua marcando presença aqui Obrigado galera Eita, show bom, juiz?